O Mauro, sempre quando é eliminado da Copa, tem essa história, tem que revisitar o futebol brasileiro, tem que dar uma modernizada, votar pra base. Nessa tua história toda de jornalismo que acompanhou de perto o futebol brasileiro, você viu uma mudança, você viu uma piora? Como você analisa a época que muita gente fala, antigamente nós tínhamos vários craques, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, e agora tem, depende muito do Neymar, claro que agora tem o Rodrigo, Vinícius Júnior surgindo, mas como é que você analisa essa questão? Não, acho que nunca houve uma mudança radical, não sei se agora, trazendo esse técnico, se trouxer um técnico lá de fora, se trouxer, não está decidido ainda, a probabilidade é grande, segundo a vontade do presidente, pode ser que a gente tenha, a partir de agora, mesmo que muitos não queiram, pode continuar brasileiro, mas se vier alguém de fora, pode ser que a gente tenha alguma mudança. Eu esperava que depois do 7x1 fosse haver isso, fosse haver, não, agora, pelo amor de 7x1, não pode ficar assim, não, o 7x1 pode ficar assim, tem alguma coisa errada e tal. Mas o que vai mudar? Mas vai mudar sim, por exemplo, a Alemanha, em 2000, Emílio, tomou uma pancada na primeira fase da Euro, e a Alemanha já era campeã mundial, aí saiu na primeira fase da Euro, os caras pararam tudo na Alemanha, botaram 800 técnicos espalhados em escolas para buscar talentos, fair play financeiro nos clubes, parou com roubalheira, deu uma mudada, a confederação mudou tudo lá, tudo. Aí eles começaram a colher frutos, em 2006, fizeram a Copa lá deles, mas tinham só 6 anos, foram na semifinal. Em 2014, quando eles ganharam aqui, da Argentina, no Maracanã, e meteram 7x1 na gente, 8 jogadores tinham surgido daquelas escolinhas lá de 2000. Então é um trabalho que é médio. Mas na outra Copa perderam lá para... Mas não aprenderam a lição. Mas tudo bem, podia ter perdido a final para a Argentina, no Maracanã, a Argentina teve uma chance de fazer 1x0, mas aí é do jogo. Mas a turma que meteu 7x1 na gente, era uma turma que vinha, em 2013, a final da Champions foi contra, foi entre dois times da Alemanha. Então isso é um trabalho. Só que aí tem a nossa soberba, que eu concordo com você, que a gente acha que nasce todo dia jogador, e o pior que nasce mesmo, o pior que nasce. O cara, aí você fala assim, ah, não preciso estar tão organizado que vai funcionar. Falar de futebol é fácil, mas falar de você é mais fácil ainda. Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Foi poético isso, né?